O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu continue, mas eu acho que vai dar com o fim na série. E olha que tá tocando uma música bem bonita ali. E... De fim na série, coloque os antigos mercenários no lugar, o que vocês querem. E porque, cara, eu não sei o que fazer. Porque eu não tô com tempo pra gravar. Tempo pra gravar e se vocês quiserem que eu apenas faça o jogo e... Eu gravo o jogo e aí vocês veem, vocês falam assim... Ah, eu não quero gravar, você grava esse jogo mais. Porque é a causa do tal, tal e tal, 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 tal. E aí, galera, eu sei que muitos de vocês vão falar... Ai, mas Resident Evil, Resident Evil de novo no canal. Como assim? Você já terminou o jogo. Como assim, Belly, vai trazer o jogo de novo? O jogo foi mal legal, mas... Eu queria que você traz esse mais Luta Entre Irmãs. Galera, Luta Entre Irmãs é quando a Lurinha tiver tempo e... Né? E às vezes os horários, assim, vão dar uma crise. Eita, menina, maluca. E é por causa disso que... Às vezes até a série acaba por causa disso mesmo, né? Que não dá tempo e... Eita, menina, maluca. Eita, menina, maluca aqui, ó. Eita, menina. E foi mais ou menos por isso que a série... Que a série acabou. A série do... Aí meio que acabar. Mas se vocês ainda falarem assim, Belly, arranja um tempo e grava pra nós. A gente quer essa série. Eu... Com certeza eu vou gravar pra vocês. Sem dúvida, porque... Se vocês estão falando pra mim, né? Pra mim gravar, eu vou gravar. Tá? Mas... Qualquer coisa, assim, eu... Eu deixo essa... Essa série... Ah! Parecia a Claire Redfield, mano. Olha, eu olhei assim, do lado e eu vi a clara e eu desfugio. Meu Deus doido. Eita, perda. E... Foi mais ou menos... Sniper, mano. E aí vamos lá. 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 Se você quiser, curte lá a fanpage do canal, curte lá o Twitter e a página do Google Mais, porque isso ajuda demais a divulgação do canal e eu sei totalizando a página do Facebook. Então é isso. Falou! Tchau! Tchau!